Três sinais perigosos que indicam que a sua rotina está acabando com a sua produtividade e fazendo você procrastinar. E, muito importante, o terceiro, muita gente não reconhece como um problema. Então, por favor, assiste esse vídeo até o final, porque esses três sinais, talvez, estejam presentes na sua rotina também. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo. E agora, no meu canal do YouTube, eu vou começar a divulgar os vídeos através de um cronograma. E, toda segunda-feira, eu vou estar postando um vídeo falando sobre produtividade e sobre procrastinação. Então, se você tem interesse por esse tema especificamente, por favor, se inscreve aqui no meu canal. Deixa seu like nesse vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. E, também, mais importante, vou te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que possa estar procrastinando ou que possa ter interesse por esse tema também. Isso vai ser muito importante, tenho certeza. Mas, falando, então, sobre o tema do vídeo. A nossa rotina, ela é formada por hábitos. Os nossos hábitos, eles determinam a qualidade da rotina e determinam a nossa satisfação. Grande parte das atividades que nós realizamos, elas são transformadas em hábitos. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nesses possíveis sinais de que os nossos hábitos estão sabotando a nossa produtividade. E o primeiro sinal que a nossa rotina pode nos dar é o fato de que, mesmo quando a gente trabalha, sei lá, 10, 12, até 15 horas, a gente vai dormir e, ao invés de sentir realização, a gente começa a sentir angústia, desconforto. Algumas pessoas sentem até culpa, porque, no fundo, tem a percepção de que aquilo que é importante não foi realizado ou não foi realizado com qualidade. Aquilo que era verdadeiramente importante, sabe? Aquilo que é essencial. Aquilo que faria toda a diferença na rotina. E por que isso pode acontecer? Principalmente por dois motivos. Ou você está sobrecarregado, está realizando muito mais tarefas, está responsável por muito mais tarefas do que você, de fato, conseguiria gerenciar. E aí, inevitavelmente, mesmo que você faça muita coisa importante, sempre vai ficar alguma coisa importante para trás também. Isso pode gerar essa frustração. Mas o que também ocorre muito, de repente, você está responsável por um número ok de tarefas, que você até conseguiria dar conta, mas você não está conseguindo priorizar da forma certa. Então, você gasta o seu nível de maior energia, de maior disposição, com tarefas que são triviais. E quando você vai realizar aquilo que é essencial, aquilo que realmente é importante, você já está cansado e não consegue fazer com qualidade. Então, isso é um erro, na verdade, na distribuição das tarefas e na capacidade de priorização. Certo? Então, por favor, fica muito atento. Se você está dormindo sempre exausto, após um dia exaustivo de trabalho, onde você realizou muitas tarefas e você não está satisfeito com o seu desempenho, isso pode indicar que você está tendo dificuldade para priorizar e para fazer aquilo que realmente importa. O segundo sinal que indica que a nossa rotina está sabotando a nossa produtividade é quando você começa a perceber um sentimento de tédio nas tarefas que fazem parte da rotina e uma busca, um interesse por novos projetos que você até acaba iniciando, mas não consegue concluir. Isso é interessante porque todos nós temos na nossa rotina algumas tarefas que não são prazerosas. Nós temos que fazer ou temos que delegar para alguém porque são tarefas importantes. São aquelas tarefas de prevenção, que previnem problemas, que previnem prejuízos, que nos ajudam a uma certa manutenção da nossa qualidade de vida. Porém, se a nossa rotina só tem tarefas que são percebidas como entediantes, isso frustra um pouco, isso acaba com a nossa motivação. E o que é pior, às vezes nós até poderíamos gostar da tarefa, mas nós fazemos isso de tal forma que o nosso nível de estresse, a nossa percepção de cansaço pode acabar com a nossa motivação. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo para compartilhar com vocês, eu também acho prazeroso gravar vídeo, eu também acho prazeroso organizar o meu conhecimento, transformar isso em vídeo, eu acho bem interessante. Agora, eu acho interessante porque eu faço isso da forma certa. Se eu estiver tentando gravar um vídeo às 11 horas da noite, à meia-noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, e eu tentar gravar, sei lá, 10 vídeos pra semana, provavelmente eu vou perdendo o interesse. Certo? Por quê? Porque eu estou cansado, eu já estou sem energia, e eu começo a atribuir a essa tarefa, ao fato de gravar vídeos, eu começo a adicionar um estresse a essa tarefa. Então, uma tarefa que era neutra ou até prazerosa, ela passa a ser percebida como estressante, apenas de acordo com a forma que eu a realizo. Certo? Então, isso acaba com a minha motivação. E se eu estou tendo dificuldade pra organizar os horários corretamente, pra respeitar os meus limites, pra fazer as tarefas com qualidade, com energia, com disposição, da forma certa, eu naturalmente vou acabando com a minha motivação, e chega um momento em que todas as tarefas, por mais prazerosas que elas fossem anteriormente, elas passarão a ser percebidas como entediantes. Então, se a minha rotina, ela está sempre sendo percebida como entediante, talvez seja importante eu reavaliar, porque provavelmente eu, por escolha, pela forma como eu me relaciono com as tarefas, eu é que estou causando essa percepção de tédio e de falta de motivação. E agora, o terceiro sinal, muito perigoso, e que, infelizmente, muita gente percebe, aliás, muita gente não percebe como sendo um sinal de prejuízo na rotina. É o fato de você estar muito disponível pra pessoas próximas, e sempre muito solícito a novos projetos. E por que que isso é um problema? Porque isso, provavelmente, afasta você do foco, afasta você da sua prioridade, afasta você daquilo que deveria ser considerado essencial. Todos nós temos que dar atenção pra pessoas próximas, todos nós temos responsabilidade afetiva por familiares, por pais, por pessoas próximas, por amigos, em relacionamentos afetivos, e tudo isso é saudável. Tempo de qualidade com pessoas próximas, pessoas importantes afetivamente pra nós, é até mesmo uma necessidade emocional. Porém, nós temos que conciliar isso com as nossas prioridades. Se naquele dia eu estou precisando investir tempo e energia em um projeto profissional, não há nenhuma solicitação externa que vai ser tida como prioridade e que vai fazer eu reavaliar essa prioridade. Não deve haver, pelo menos. Se neste momento eu não estou disponível pra realizar outros projetos e tudo, eu não posso aceitar uma proposta de uma parceria só porque a pessoa que me convidou é uma pessoa que eu admiro. Eu tenho que conseguir priorizar e manter o meu foco, manter a minha energia naquilo que eu já elegi como prioridade até que eu conclua. E depois, sim, eu passo a estar disponível. Inclusive, o Greg Mackell fala no livro Essencialismo, ele compartilha algumas técnicas sobre como dizer não de forma correta e como estabelecer limites nas pessoas. Eu já falei sobre isso em uma aula completa lá no meu clube do livro, Leituras Essenciais, se você não conhece ainda, eu vou deixar o link pra esse clube aqui na descrição também, mas, mais do que isso, eu indico que você leia o livro Essencialismo. Se você quer apenas conhecer o conteúdo do livro, lá no clube Leituras Essenciais tem quatro aulas exclusivas sobre diferentes tópicos do Essencialismo, então eu compartilho o meu conhecimento sobre esse livro lá, mas é um livro que realmente vale a pena o investimento. Ele ajuda você a priorizar aquilo que é essencial, eliminar distrações, estabelecer limites nas pessoas, dizer não da forma correta. Então, assim, fica a recomendação desse livro, certo? E agora eu quero saber o que você achou desses sinais perigosos que a sua rotina pode estar apresentando, e mais importante, você tem algum desses sinais na sua rotina? Qual deles você acha que é mais presente? Conta pra mim aqui nos comentários, e se você identificou que você tem dois ou até os três sinais, eu recomendo fortemente que você considere buscar um acompanhamento profissional. Eu mesmo tenho o protocolo da rotina otimizada, que é o meu programa de acompanhamento individual, especialmente pra procrastinação, e se você quer saber mais sobre ele, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e lembro mais uma vez que agora, toda segunda-feira, eu vou estar postando vídeos sobre esse tema, então, se você tem interesse, por favor, se inscreve aqui no meu canal no YouTube, e compartilha esse vídeo também com pessoas que também podem se interessar. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.